É isso aí rapaziada, tamo aí ó, terreno aí, aqui a entrada, tem esses matos aqui rapaz, eu deixei pra vir agora, são quase 4 horas, mas ainda tá pegando um solzinho aqui, mas eu vou ver aqui o que eu faço aqui pra poder dar uma limpeza aqui nessa frente aqui, mas tá aí, vamos limpar, meter bronca, valeu. É isso aí rapaziada aí ó, finalizado, barrei aqui meu pedacinho, tirei aqui ó, tá aqui o branquinho, é a pretinha, a pretinha tá com a barriga ali assim ó, muita injeção pra não engravidar a cachorra da rua aí, as pessoas dão injeção nela pra não pegar filhote, aí ela ficou assim ó, coloca essa barriga aí, câncer, então não dê vacina pra não ter filhote, que dá câncer, e tá aí mais uma obra-prima, tamo junto.